Arrume suas balas Não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas balas, quando eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Mas a partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Música